Bom dia, seja bem-vinda. Oi, dona Judite, bom dia. Vou me dando um sinal se o som tá bom. Bom dia, Antônio. Oi, Lu. Bom dia. Vou me dando um sinal aí se a imagem tá boa, se o som tá bom, tá bom? Pra gente daqui a pouco começar. Bom dia pra toda a família. É sempre bom contar aí com as boas vibrações de você. Oi, meu. Bom dia, você tá bem? Então tá bom. Daqui a pouco eu chamo a nossa convidada também, que vai fazer a palestra de hoje. Oi, Renata. Oi, Elcio. Bom dia, Elcio. Você tá bom também? Legal. Que bom que vocês estão todos bem, né? Isso é muito, muito importante, né? E antes de tudo isso, temos que tomar os nossos cuidados, né? Redobrar os nossos cuidados, né? Então a gente vai esperar um pouquinho, mais algumas pessoas irem entrando. Oi, Cidinha. Bom dia. Bom dia. Oi, Solange. Bom dia. Você tá bem? Então vamos lá. Vamos começar com os nossos recados. Pessoal, então a nossa proposta que a gente fez desde lá do ano passado, né? Que a gente começou a fazer as lives, o Evangelho Sem Fronteira, como nós colocamos aí pra vocês também. Então divulguem as nossas lives, né? Divulguem pros seus amigos, pra aqueles trabalhadores que às vezes a gente pode ver que estão um pouco afastados. Neste momento a gente sempre tá falando dessa nossa fragilidade mesmo, né? Que todos nós estamos de alguma forma passando. Então às vezes a gente tem aquele trabalhador, aquele amigo, né? Que a gente tá vendo aí que tá um pouquinho afastado das lives, né? Oi, Sandra. Bom dia. Vocês estão bem? Estamos vibrando aí por todos vocês. E aí, mantenha aí essa comunicação, né? Convidando pra participar das lives não só os trabalhadores, Mas todos aqueles que a gente, de alguma forma, conhece, né? E que a gente sempre indicou, olha, vai lá no Acaminho da Luz. Então agora é pelas lives que a gente tá fazendo o nosso Evangelho e a nossa assistência, né? Então, de segunda a sexta, pessoal, sempre às sete e meia da noite, né? E também às terças-feiras tem às quatorze horas, tá bom? Então, sábados e domingo, às dez horas da manhã. Então divulguem aí o Evangelho Sem Fronteira. E algo que também é importante, que a gente sempre tá colocando aqui, São esses recados, né, pessoal? Eu sei que muitos de nós estamos aqui quase aqui de segunda a segunda, Acompanhando as lives, mas sempre tem aquela pessoa que às vezes não pode acompanhar todos os dias. Então a importância dos recados sociais aqui também. Ano novo, meta nova, e a gente, mais uma vez, quer agradecer todos vocês que abraçaram as nossas campanhas de alguma forma. Principalmente o que deu um resultado muito, muito, muito bom, né? Que a gente vem pedindo aí pra vocês continuarem. É a campanha da digitação e arrecadação de notas sem CPMF, né? Então, você que tem um mercado próximo a uma farmácia, um açougue, um restaurante, enfim. Conversa com o dono desse estabelecimento, deixa lá uma caixinha em nome do Acaminho da Luz. Se vocês precisarem de um folheto, a gente tem um folheto digital, né? Pra ajudar a divulgar as nossas obras, tá bom? E aí você deixa lá, é aquela campanha que a gente continua, né? Nossa urna faz o bem. Ano passado foi realmente um sucesso a participação de todos vocês. Oi, Lúcia, bom dia. E aí a gente pede aí pra vocês estarem levando até lá. Lembre-se, é o mês de validade. Então, tem que arrecadar, juntar essas notinhas e depois fazer contato lá com a sede do nosso lar pra estar levando lá as notinhas, tá bom? E lembrando também, pessoal, toda notinha serve, tá? Por quê? Porque mesmo que em alguma tenha algum produto que a gente não possa receber o retorno, mas a gente entra na modalidade de sorteio, que significa que quanto mais a gente estiver digitando, a gente pode ser contemplado com o sorteio, tá bom? As doações do Mercalar podem ser entregues lá na rua Amapá Grande, número 112, a partir das 9 horas, tá? É lá que tá acontecendo o Mercalar. Então, marca aí. Amapá Grande, 112, a partir das 9 horas, tá? A gente tá precisando muito de roupas masculinas e brinquedos, tá? Lembrando também que você pode deixar as doações lá no nosso centro, lá no Acaminho da Luz. Pessoal, lembra que no final do ano a gente fez lá a nossa brincadeira de amigo secreto virtual, né? Também foi muito legal, foi muito bacana, muitos de vocês participaram. E tem algumas pessoas que ainda não resgataram o seu voucher, né? Então, a gente tá lembrando que a validade é até 31 de janeiro. Então, aproveita que a gente tem lá o nosso plantão, lembra, né? O plantão é de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. Se você chegar lá e ver que a porta tá fechada, é só apertar a campainha, tá bom? Tá? Então, chega lá, a porta tá fechada nesse horário, aperta a campainha que o pessoal vai abrir. Então, você tem todo o serviço lá da secretaria, você pode se associar às nossas obras sociais, tanto ao Acaminho da Luz quanto ao nosso lar. Pode acertar os boletos atrasados, pode fazer uma contribuição esporádica, se associar ao Clube do Livro, né? E também, nesse horário, fazer lá a sua troca do voucher. Lembrando que a livraria também funciona nesse mesmo horário, tá bom, pessoal? Somente aos sábados, que é das 9 às 15 horas, a livraria não tá funcionando, tá bom? Só aos sábados. E aí, uma novidade bastante legal, né? Nós vamos fazer aí um curso de introdução à doutrina espírita totalmente online. É um curso básico virtual. Então, se você tem interesse de conhecer um pouco mais sobre a nossa doutrina, entra lá nas nossas redes sociais e tem um link pra você se inscrever, tá bom? Aí você vai fazer a inscrição, uma pessoa vai fazer contato com você, e aí você vai participar desse curso de introdução à doutrina espírita totalmente online. Tá bom? Uma novidade bastante boa, né? A gente tá percebendo cada vez mais dessa necessidade de estar conectado. E algo que a gente já falou aqui também, antes a gente reclamava tanto deste aparelhinho aqui, que é o nosso celular, e hoje a gente vê quanto ele tá sendo importante. E lembrando também que esses cursos, né, a plataforma dá possibilidade da gente acessar pelo computador e também pelo celular ou por tablet, né? Então, olha a importância que ficou esse equipamento aqui, que a gente tem que tratar ele bem. Eu tô alisando o meu aqui pra tratar ele bem. Eu vou chamar agora a nossa palestrante, tá? Aquele momento de vibração pra gente encontrá-la aqui. Eu diria que vai ser o momento que vai ficar registrado em nossas lives, né? O momento do convite, né? Oi. Oi, Carlos. Bom dia. Tá me ouvindo bem? Sim, tô ouvindo bem e vendo bem também. Ah, que bom. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Um grande beijo. Saudade da casa, dos amigos, né? É. A Lu tava falando aqui comigo logo cedo que o coração vai palpitando na hora que a gente vai fazer a live. Mas é assim mesmo, viu, Lu? A gente que tá aqui, que vai só chamar, ou vai fazer a prece, também vai fazer as palestras. Esse é o momento que, ó... É! Coração fica acelerado. Fica acelerado. Eu vou colocar a nossa música, depois eu vou fazer a prece de abertura, e você segue com o evangelho. Tá bom, tá bom. E você, você vai fazer a prece de abertura. E a senhora é o momento dosoros. O que você segue com o evangelho? E você vai fazer a prece de abertura. A arte que eu vou fazer a prece de abertura. 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 Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve ao meu Onde houver dúvida, que eu leve a dor Onde houver erro, que eu leve a verdade Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver tristeza, que eu leve a dor Onde houver trevas, que eu leve o perdão Onde houver desespero, que eu leve o perdão Onde houver, que eu leve o perdão Consolar, que ser consolado Compreender, que ser conventivo Amar de ser amado, pois é tanto que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive, para a vida eterna. Então, nós vamos assim, cerrar os nossos olhos e mentalizar que estamos no acaminho da luz. Vamos trazer à mente a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos em sentimento de amor ao Cristo para nos ligarmos a esta pléiade de espíritos que nos ampara em todos os momentos. Eles são imensários de Jesus, que neste momento nos envolvem em sua divina luz. Nos congregam numa mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor, Pai da criação infinita, nós, teus filhos amados, aqui estamos, Pai. Rogando que nos ampare e proteja em nosso culto de amor à verdade. Que nossos corações se abram e nosso entendimento se alargue. Dando-nos a oportunidade de melhor vivenciar os ensinos de nosso Mestre Jesus. Te pedimos, Pai, que esteja conosco e ampare o solo em culto dos nossos corações. Fazendo renascer a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da caridade e nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva. Que nos nutrirão com a paz ativa. Mestre Jesus, que teus ensinos se façam roteiro de nossos caminhos e luz de nossas almas. Seja conosco, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá, né? Hoje, eu vou falar sobre o Evangelho no capítulo 11, que é amar ao próximo como a si mesmo. E a primeira parte, a primeira coisa que ele começa a dizer pra gente nesse capítulo é sobre falar que é o maior mandamento, né? Que ele tá incluso no maior mandamento. E se a gente for pensar, lembrar, qual que é o maior mandamento? A gente parar pra pensar agora, assim, de imediato. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, Jesus colocou ali, junto desse maior mandamento, uma outra máxima. Que é o quê? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, junto do nosso maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, a gente tem que amar ao próximo, como a nós mesmos. Amar ao próximo. Ah, mas eu amo, né? Eu amo. Eu amei tantas pessoas na escola, né? Já me apaixonei pelo professor. Aí, amei um colega da escola. Depois, ah, eu amo tanto meu pai. Amo minha mãe. Amo meu filho. Amo meu melhor amigo. Mas aí é fácil, né? Tudo bem. Porque eu amo porque eu tenho uma afinidade. Porque eu já trago aquelas pessoas de outros momentos, né? De outras vidas. Mas e aquelas outras pessoas? E aquelas pessoas além, né? Aquelas pessoas da sociedade. Difícil, né? É diferente. Então, a gente tem que aprender a amar o próximo e como a nós mesmos. Então, aí, agora, nesse bate-papo que nós vamos ter, eu vou lançar algumas perguntas para vocês. Perguntas de reflexão. Talvez, nesse momento de pandemia, seja um momento especial, o momento exato de nós pararmos para pensarmos nessas questões. Então, se a gente for pensar assim, ah, mas eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo. E aí, se eu for pensar que eu sou um indivíduo, eu me amo. Nossa, eu me amo demais. Eu me cuido, né? Eu me visto bem. Eu me arrumo para ir trabalhar. Eu me amo. Mas eu tenho que amar o próximo como eu me amo. Será que eu consigo amar o próximo como eu me amo? E aí, a gente tem, dentro do evangelho, aquele exemplo do rei. Que ele tem uma dívida, que ele quer resolver aquela dívida. Então, ele chama um servo que tem uma dívida com ele de 10 mil talentos. E eu imagino, assim, que esses 10 mil talentos sejam muito dinheiro. Algo que talvez, hoje, não consigamos imaginar. Quanto é 10 mil talentos? E aí, ele fala, olha, chegou o momento. Você tem que me pagar esses 10 mil talentos. E aí, ele fala, mas senhor, eu não tenho. E aí, ele fala, então, eu vou ter que te cobrar de outra forma. Vou ter que te aprisionar, vou ter que te dar um castigo, alguma coisa para você me pagar. E ele se lança aos pés daquele rei e pede de todo o coração que ele perdoe aquela dívida. Perdoa, me perdoa, senhor. Eu vou fazer de tudo agora para poder pagá-lo esses 10 mil talentos. E aí, o rei, com toda a compaixão, ele se veste de compaixão naquele momento. E ele diz, eu posso perdoar, vou perdoar essa dívida. Perdoou a dívida daquele servo e ele saiu. Só que, naquele momento, ele encontrou uma outra pessoa na saída daquele castelo. E ele se percebeu, se lembrou, que aquela pessoa devia para ele. Mas uma quantia muito menor do que ele devia para o rei. E aí, ele não pensou em tratar aquela pessoa como ele foi tratado. Ele foi o quê naquele momento? Muito egoísta. Ele pensou só nele naquele momento. Ele não pensou que aquela pessoa gostaria de ser tratada como ele foi tratado pelo rei. E ele cobrou aquela dívida. Cobrou aquela dívida, né? Segurando aquela pessoa pelo pescoço. Envolvido num ódio, num momento de raiva. Cobrou aquela dívida e, não feliz por cobrar, ele trancafiou aquela pessoa. E outras pessoas que viam aquela cena, avisaram para o rei. Falaram, olha, aquele servo que o senhor perdoou a dívida, ele não perdoou a dívida de uma pessoa que lhe devia. E aí, o rei, nada feliz com aquilo, chamou-o de volta e prendeu ele. Deixou ele em cárcere para que ele solucionasse o pagamento, né? Solucionasse aquela dívida que ele tinha. Então, ele... Olha que coisa! Naquele momento que ele... Agiram com compaixão por ele, ele não teve aquele mesmo sentimento. Pelo contrário, ele teve o sentimento do egoísmo que foi maior que aquilo. E que dominou ele naquele momento. Então, essa parábola do rei, ele tem... Ele faz uma comparação bem interessante com relação a fazer ao outro o que você gostaria que fizesse por nós mesmos, né? O que eu gostaria que fosse feito por mim. Então, naquele momento de aflição que ele mesmo estava passando por aquela aflição, ele poderia ter também... Sentir uma compaixão no seu coração e perdoar a dívida daquele outro ser, né? E aí, eu como indivíduo, eu tenho... Como trabalhar essa compaixão em mim... Com outras pessoas, outros indivíduos. Não só com os indivíduos da minha casa, da minha família. Eu posso trabalhar com uma coletividade muito grande. Então, eu tenho indivíduos do trabalho, indivíduos da escola, indivíduos de uma academia, um indivíduo amigo meu, né? E assim por diante. Então, a compaixão... Olha como a humanidade é grande, né? Essa coletividade é a humanidade. Olha como ela é imensa. Com quantas pessoas eu posso trabalhar essa compaixão? Uma pessoa que eu encontro na rua, que não consegue atravessar a rua, né? Então, eu posso trabalhar essa compaixão de várias formas. E aí, como que eu vou trabalhar uma compaixão que eu não tenho por mim mesmo? Será que eu tenho essa compaixão por mim mesmo? Será que aquele amor que eu deveria... Que eu sinto por mim, eu posso sentir pelo outro? Será que eu tenho esse amor por mim, pra eu sentir pelo outro? Como que eu posso observar se eu tenho esse amor por mim? Como que eu faço? Então, mais uma questão pra gente pensar nesse domingo, né? Pra iniciar a semana já com esse pensamento. Eu tenho esse amor por mim? Como que a gente pode avaliar isso? Através do quê? Da reforma íntima. Que a gente fala sempre, né? Dentro do Espiritismo. Se conhecendo profundamente. E quando eu não consigo, eu tenho aquela dificuldade de me conhecer profundamente. Fazendo uma terapia. Vou lá, fazer uma terapia. Isso já é o começo, né? Uma fagulhinha de amor por mim mesmo. Eu quero me conhecer. Quero saber aonde que eu posso melhorar pra eu me amar. Porque aí eu posso amar ao próximo. Eu posso transmitir esse amor que eu tenho por mim. Porque eu já sei o que é bom pra mim. Eu posso querer pro próximo. Então, é importante. Por isso que é tão importante a gente conhecer a si mesmo. Pra gente saber o quanto é importante nos amarmos. E o que é bom pra nós. E o que é bom pra nós. E aí, sim. Sabendo o que é importante pra mim. Eu vou poder ajudar aquela coletividade. Ajudar aquela humanidade. Que principalmente hoje, né? Tá precisando tanto desse amor ao próximo como a si mesmo. A gente tá precisando. Não tô falando dos outros, não. Tô falando de nós, né? De mim. Eu também tô precisando. Do amor do meu colega. Eu preciso. Então, é... E se a gente for pensar assim. Nossa, mas é muita coisa, né? É muita coisa de uma vez. Sim. Que planeta nós estamos? Terra. O que que a gente tem aqui, gente? É um planeta do quê? De provas e expiações. Então, a gente não tá aqui de propósito. De propósito, não. A gente não tá aqui por acaso. Nós estamos, sim, de propósito, né? A gente tá aqui pra se resolver. A gente tá aqui pra ser desafiado. A gente não tá aqui por um mero acaso. Ai, caí aqui por uma coincidência. Não era pra eu estar aqui. Era pra eu estar em Júpiter. Não. Era pra gente estar aqui mesmo. Então, o que que a gente tem que fazer? Ficar parado? Não. Vamos lá. Vamos se conhecer. Vamos se amar. Né? E aí, pensando nessa coletividade, pensando como que eu vou lidar com a questão de... Ah, no trabalho, na escola, no meu grupo de amigos. Como que eu vou lidar com essa coletividade e esse amor ao próximo? Eu tava outro dia no mercado e bem naquele corredor crítico. Tenho certeza que todo mundo sabe do que eu tô falando, que é o corredor do quê? Do arroz, né? Pesquisando assim. Ai, qual marca que eu vou levar? Porque tá difícil. Né, gente? Se está básica, tá difícil o preço, né? Então, eu tava lá pesquisando o preço do arroz e tinham dois repositores no supermercado e eu só observando o preço e prestando atenção na conversa alheia. Aí, eu escutei um dos rapazes falando assim, olha, tá vendo como é importante a gente ajudar o outro colega? Eu tava ajudando outro dia o X. Eu não lembro o nome da pessoa que ele falou. E hoje você tá aqui me ajudando. Pô, eu tô precisando de ajuda. Olha só, tô colocando esse pacote de arroz aqui. Se eu, se você não estivesse aqui comigo, pensa quanto tempo ia demorar aqui? Agora, gente, terminando aqui, a gente pode ajudar alguém que estiver precisando. Olha só que exemplo, gente, de amor ao próximo na coletividade, no trabalho. Ele não só tava vestindo a camiseta da empresa, né? Do mercado. Ele tava vestindo a camiseta do amor ao próximo. Da caridade, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Da compaixão ao trabalho do outro. E também do trabalho dele, né? Que ele foi ajudar. E depois ele foi ajudado. É uma troca. Isso é uma troca. E aí, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, que quem é trabalhador sabe, nós acabamos de estudar esse livro, né? Lá no estudo, na lição 179, o novo mandamento, ele fala que esse mandamento, ele fala do quê? Dos irmãos se ampararem entre si. E aí, a gente volta lá pro exemplo do supermercado. Eles estão se amparando. Se amparando entre si. Eles se sacrificam entre si. Porque ali, aquele trabalho de reposição de arroz é um trabalho um pouco mais pesado, né? E eles se sacrificam e compreendem. Por que eu tô me sacrificando aqui? Porque eu tô ajudando o meu colega. E que depois a gente vai ajudar outra pessoa. Eles se amam. Não naquela forma de amor de casal, né? Eles se amam de amor ao próximo. E que façam o bem, sem precisar, sem esperar, em troca, um agradecimento, uma recompensa. Então, a gente tem lá no Caminho, Verdade e Vida, fica bem clara essa lição, que é exatamente isso. A coletividade, o amar ao próximo como a si mesmo, na coletividade, é isso que Jesus espera de nós. E a gente tem, diante de tudo isso, um desenvolvimento social dessa humanidade. Como que a gente vai desenvolver essa humanidade? Que a gente reclama tanto, né? Ah, o preço da cesta básica subiu. Ah, a política não tá legal. Ah, já tem aí o IPTU, né? O IPVA, tudo pra pagar. Como que a gente faz? Isso é aquela questão, né? Daí a César o que é de César. Então, essa questão é uma questão do próprio caminhar da humanidade para o desenvolvimento social. Então, quando Jesus diz, daí a César o que é de César, é dar a César o que é de direito dele. Se é cobrado na questão do homem, na matéria, é nos cobrado um imposto, por exemplo? Se é nos cobrado por direito o imposto, nós temos que pagar. E aí, a gente entra numa questão, dar a Deus o que é de Deus. Nós estamos pagando em dia o que é de Deus? Às vezes, a gente não paga o IPTU ou o IPVA, nem dia. Mas, e a gente questiona, por que estão aumentando? Por que isso? Por que aquilo? E dar a Deus o que é de Deus? A gente se pergunta, por que eu não tô pagando? Por que eu não estou ajudando o próximo? Como eu quero ser ajudado? Eu questiono, eu me questiono, gente? Será que eu mesma me questiono? A gente tem que se questionar. Tá aí aquela questão da reforma íntima, de se conhecer e se questionar. E aí, eu te pergunto, meus irmãos, o que é de Deus? Então, tá lá, dar a Deus o que é de Deus. Mas, o que é de Deus, gente? O que eu posso dar a Deus? Que ele vai ficar muito feliz e agradecido. O amor. Posso dar o amor pra Deus. E quando eu ajudo o próximo como eu gostaria de ser ajudado, eu estou dando amor. E olha como Deus fica feliz e agradece. E fala assim, vocês agora entenderam. Agora vocês entenderam, né? Então, dar a Deus o que é de Deus é dar amor. É trabalhar nossa tolerância, nossa compreensão. É fácil trabalhar a tolerância e a compreensão? Tá lá, no Evangelho. Que é difícil, é muito difícil. Mas, lembra, nós estamos na Terra. Não estamos em Júpiter. Estamos na Terra. E não vai ser fácil. Mas, se nós estamos aqui, é porque nós podemos. Se nós estamos aqui, é porque nós podemos. Pode demorar um pouco? Pra mim? Pode. Pode ser mais fácil pra você? Pode. Mas, se nós estamos aqui, é porque nós conseguimos. E a gente vai ficar sem tentar? Opa! Já tô aqui. Vamos tentar. Né? Ter mais compreensão, mais tolerância com o próximo. Muitas vezes, o que é de Deus, né? Que a gente tem que dar a Deus. É um tributo pra nós, pra cada ser, cada indivíduo. Muito alto a ser pago. Porque cada um é que tem a sua régua de dificuldade. De repente, pro Carlos, a tolerância é mais fácil. E pra mim é muito difícil. Não, Carlos. Mas, de repente, entendeu? Pra mim é muito mais difícil que pro Carlos. Então, vamos trabalhar nisso? Vamos trabalhar nisso, gente. E aí, a gente pensa assim. Se é mais difícil pra mim que pro Carlos, se eu ainda não tenho esse amor que me ajuda a impulsionar eu ter mais tolerância, eu tenho que ter a fé, né? Eu tenho que ter um pouquinho de fé que me empurra, me ajuda. Então, se eu não tenho por mim, por aquele amor por mim, que eu tenha por amor a Deus, por Jesus, nosso amigo, né? Nosso irmão. E aí, se a gente for pensar, o amor, ele é a alma da vida, né? João Evangelista disse, Deus é amor. E se o amor é a alma da vida, é óbvio que Deus é amor, né, gente? Se eu for fazer, adoro fazer umas comparações. E agora eu vou lembrar um pouquinho. Como tá meu tempo, Carlos? Porque eu tô... Não, ainda tem tempo ainda, não. Tranquilo. Tranquilo. Tem tempo. Mais de 15 minutos. Tá bom. Então, vamos lá. Eu gosto de fazer umas comparações, então. Porque eu acho que fica fácil da gente pensar. Vamos pensar no sentimento amor agora. Vamos pensar. Então, vamos lembrar de quando a gente era criança. Acho que o Carlos viveu isso. E acredito que algumas pessoas que, assim, tem uma idade próxima a minha, viveu também. Quando era criança, né? Adolescente, pré-adolescente. Aquela fase que a gente ainda podia brincar na rua, que tinha fogueira nas festas juninas, os vizinhos, né? O seu Pedro, né? No meu caso, meu vizinho era o seu Pedro. Seu Antônio, né? Fazia o quê? A fogueira, né? De festa junina. E era muito legal. Então, se a gente... Vamos pensar numa fogueira agora. Aquela fogueira alta, legal, da nossa época de infância. Quando a gente começa, quando a gente é um espírito e tá começando, né? A nossa encarnação, a gente tá começando, a gente tá lá no ponto de partida. Começando a nossa encarnação. A gente só tem instinto de amor. A gente só tem, assim, uma vaga lembrança. E se a gente for pensar, ah, vou começar a fazer uma fogueira, mas eu não tenho palito de fósforo, não tenho isqueiro, não tenho. Só tenho aquele gravetinho e uma pedrinha, né? Tipo o Homem das Cavernas pra fazer aquela fogueira. E aí, quando eu tô lá tentando fazer, sai o quê? Uma faísca de fogo. Eu tenho isso. Tenho uma faísquinha, um instinto. Então, quando eu tô começando, eu tô no ponto de partida, eu tenho uma faísquinha de amor. Olha aqui. Deus é misericordioso, gente. É bom. Ele deu pra gente uma faísquinha. Né? E aí, quando a gente avança um pouco mais, mas ainda estamos bem corrompidos, olha como a gente demora. A gente tem as sensações do amor. A gente tem as sensações. Então, imagina aquela fogueira, tá ali com aquele foguinho embaixo ali, aquela, né, tentando pegar fogo naqueles gravetos que estão por cima. Tá começando a formar aquele fogo. A gente tem aquelas sensações de amor. E quando a gente é instruído e purificado, a gente tem o sentimento, temos o sentimento. E aí, é aquela fogueira de festa junina enorme que a gente adora. Aí, né, nossa. E a gente fica ali, coloca a batata, coloca milho, faz de tudo, né? Então, a gente tem já aquele sentimento de amor. E o amor, olha, eu adoro essa frase. Eu gosto muito dessa frase. O amor, ele é o requinte do sentimento. Então, se a gente tem o sentimento, o amor, ele é o requinte. Ele é o aperfeiçoamento do sentimento, gente. Olha só, o requinte já é o top, né? E ele é o aperfeiçoamento. E aí, eu fico pensando. E ele faz até uma comparação lá no evangelho. Que se eu tenho que me despojar da sua crisálida. Aí, eu dentro do meu conhecimento, assim, falei, pensei, será que é uma flor? Crisálida. Crisálida? Vou pesquisar. Não. Crisálida é aquela, como se fosse aquela pupa da largata da borboleta. Faz aquele casudo, né? Aquela pupa. Aquela fase de desenvolvimento da borboleta. E algumas, elas fazem uma pupa, uma crisálida dourada. Então, essa pupa dourada é a crisálida. Então, às vezes, a gente chega num sentimento de amor, num ponto de amor ao próximo, que a gente vira a crisálida. E a gente já acha que tá bonitona, dourada, né? Mas tá escondido o que lá dentro? A borboleta. E quando a gente vira a borboleta, a gente faz o quê? Voa. Vai conhecer uma flor, outra flor. A gente tá livre. E aí, é o quê? A felicidade. Só que a gente para naquele ponto de crisálida dourada, e aí é difícil. A gente tem que desvencilhar disso, né? Só que a gente, dentro do nosso egoísmo, a gente quer ficar ali. Crisálida dá pra sempre. Não. A gente tem que se desvencilhar disso pra felicidade e pra levar o nosso próximo com a gente. Podendo amá-lo como nós nos amamos. E a gente fica ali oprimido pelo egoísmo, né? Então, esse amor tem que ser gradual. Esse amor da coletividade, da humanidade. E olha que momento nós estamos de pandemia, onde as pessoas estão isoladas, que a gente pode trabalhar esse amor ao próximo. E a gente tem citações também no livro dos espíritos, de questões, ali tem a questão 876, tem a questão 879, onde Jesus fala que a questão do justo, né? O justo é aquele que sabe amar ao próximo. Que sabe dividir aquele amor com o próximo. E aí, a gente chega na questão do egoísmo, né? Que eu falei que a gente fica ali na crisálida, envolto no nosso egoísmo. Às vezes, a gente nem sabe que a gente tem aquele egoísmo. Mas, por isso, é importante a gente se conhecer, se amar. Pra gente reconhecer que a gente tem esse egoísmo, sim. Não estou dizendo que é uma questão de dizer assim, ah, é egoísta. Mas que a gente tem, sim, um sinal e um ponto de egoísmo que precisa ser trabalhado dentro da gente. E aí, quando a gente reconhece que a gente tem esse egoísmo pra ser trabalhado, a gente precisa ter coragem. Porque a gente tem coragem de reconhecer esse egoísmo no outro. Mas reconhecer esse egoísmo em nós, não. Nós não temos. Nos falta. Nos falta a coragem. Por quê? Porque o pai do egoísmo... O pai do ego... É isso mesmo. O pai do egoísmo é o orgulho. A gente não quer reconhecer que a gente é egoísta. Porque eu sou orgulhoso. Eu, egoísta. Sou um mar de bondade, ajudo a todo mundo. Ah, ajuda a todo mundo, né? E aí, a gente precisa ter uma arma, assim, entre parênteses. Uma arma fictícia. Que nos avisa, você está sendo egoísta. A gente precisa encontrar essa arma. O que pode nos ajudar? A trabalhar esse egoísmo. A caridade. A caridade, ela... É uma forma de amor? Sim, é uma forma de amor. É uma forma que a gente pode trabalhar o amor ao próximo como assim mesmo? Sim. É. É uma forma de que nós podemos trabalhar esse amor ao próximo. Então, a caridade, ela vai ali ficar numa batalha com o nosso próprio egoísmo. E se o orgulho estiver junto, vai ser uma batalha dura. Mas a gente tem que batalhar. Lembre-se, planeta Terra. E aí, eu tenho um exemplo aqui, que se a gente for pensar assim... Pensar em egoísmo e caridade. Né? O egoísmo que a gente tem que atrapalha, nos atrapalha a amar ao próximo, como assim mesmo. E a caridade que está ali batalhando. Vamos lembrar de Pôncio e os Pilatos. Vamos fazer de conta que Pôncio e os Pilatos eram o egoísmo. Ele fez o quê? Lavou as mãos. E Jesus? O que ele é? A caridade. Então, Pôncio e os Pilatos foi lá, lavou as mãos dele e disse... O que me importa? Vocês odeiam, né? Vocês não querem. Vocês não gostam de Jesus. Ele disse isso para os judeus. Ele é justo. Mas vocês não gostam dele. Será que ele poderia ter agido diferente? Será que dentro dele tinha o pai do egoísmo? O orgulho? Então, é só uma comparação. Para vocês raciocinarem um pouquinho. E Jesus, dentro da sua caridade, ele nunca se esquivava de criminosos, de outras pessoas que não eram bem vistas naquela época. Ele não se esquivava. Ele não saía da sua linha de bondade para fugir dessas pessoas. E a caridade, ela segue na linha do quê? Da felicidade. Amor, felicidade. Ele segue nessa linha. Crescimento da humanidade. Que a gente precisa ter muito enraizado em nós, nesse momento que estamos vivendo. Buscar o crescimento da humanidade. Então, a gente precisa renunciar. Renunciar a quê? Ao egoísmo, gente. Chegou o momento da gente renunciar. Vamos todo mundo junto. Eu também estou em luta renunciando. Eu não renunciei ainda, não. Estou renunciando. Né, Carlos? A gente é um trabalho contínuo de renúncia ao egoísmo. Para a gente amar o próximo. Verdadeiramente como a nós mesmos. Alguém comentou aqui. Resiliência é um trabalho. Ardo. Constante. E aí, vem aí um misto da caridade com a fé. Que eu comentei lá no começo. Se a gente não tem aquele amor forte por nós mesmos. Para a gente amar o próximo. Que podemos amar a Deus e a Jesus. Para fazer por eles essa doação de amor para o próximo. A gente tem que se sentir bem. Sentir aquele... Aquela coisa gostosa de quando a gente ajuda alguém. Quer ver uma coisa? Não estou falando de agora, desse momento que a gente viveu. Está vivendo, né? Mas assim, em algum momento da sua vida. Em algum dia. Vou chamar vocês para pensarem agora. Vocês estavam vendo alguma paisagem. Alguma cena. Não importa. Ou vendo uma criança. Um filho. Um neto. Alguma cena da memória de vocês. Um pôr do sol. Um nascer do sol. Uma praia linda. Montanhas. Não importa. Chama lá na memória de vocês uma cena que tocou o coração. E que vocês respiraram fundo. E que veio um sentimento de alegria. E vocês respiraram e sentiram a presença de Deus. Todo mundo já sentiu isso, gente. Sabe o que é isso? É fé. É fé. É saber que Deus está dentro de nós. É saber que Deus fez tudo aquilo. Que Deus está em todas as coisas. Então é essa a questão. É esse sentimento. É embasado nesse sentimento. Que a gente tem que buscar o amor. E buscar a renúncia ao egoísmo. Para ajudar ao próximo. É esse. Então lembra sempre essa cena. Pensa nessa cena. Olhar para o céu à noite. Ver uma estereira lá cadente. Não sei. Cada um tem a sua cena, gente. Pode ser uma coisa simples. Tá? Então leve esse pensamento para o começo da semana, hein? Seja caridoso também consigo mesmo. Não fica se culpando o tempo inteiro. Você tem três? Três minutos. Ai, três minutos. Ai, meu Deus. Deixa eu correr, então. Eu vou, então, já correr para a questão dos criminosos, né? Caridade com os criminosos. Vou falar só um pouquinho, tá, Carlos? Para a gente não passar do tempo. Eu estava tão nervosa no começo. E agora eu não quero parar de falar. Então vamos lá. Caridade para com os criminosos. O que a gente tem que pensar? Será que eles conhecem Deus como nós conhecemos? Será que eles conseguem perceber a Deus como nós percebemos? Será que nós temos que julgar? Quem somos nós para julgar alguém? Quando eu falo criminoso, não estou falando daquela pessoa que matou só, tá? Estou falando daquela pessoa que roubou. Aquela pessoa que rouba dentro de uma empresa. Aquela pessoa que é um político que rouba. Uma pessoa que dentro de uma empresa rouba de um hospital, por exemplo. Então, vários tipos de criminosos. Será que essa pessoa conhece a Deus como a gente conhece? Difícil ela conhecer, né? Esse amor. Que provavelmente a gente sentiu no momento que a gente lembrou dessa cena. Então, como se a gente não pode julgar? Porque nós mesmos, muitas vezes, fazemos coisas erradas. Que para nós é normal. Mas para Deus, não. Então, quem somos nós para julgar? E o arrependimento, ele precisa ser sentido por esse criminoso. Como que a gente pode ajudar uma pessoa dessa? Se a gente não tem esse amor ainda para perdoar ou para permitir que nós tenhamos caridade com ele. Primeiro passo. Primeira coisa que podemos começar. Prece, oração. Oremos para que essa pessoa possa chegar ao arrependimento. Quando essa pessoa chegar ao arrependimento, ele vai poder se ver naquela cena. Ele vai poder pensar no que ele fez. Pode ser que não seja agora, mas é o momento dele. Lembra da régua? Eu tenho a minha régua, o Carlos tem a régua dele. Então, ninguém começou junto. Cada um começou no seu momento. Então, vamos realizar oração, prece. Para que esse irmão possa seguir a linha do arrependimento. Para aí sim, começar a sentir o que ele pôde ter causado para um próximo. Bom, acho que agora deu... Já passou aí dos três minutos, né, Carlos? Eu queria falar mais, mas tudo bem. É aquela pessoa que fica nervosinha, né? Se sente tímida, mas não é tímida. Muito bom. Parabéns pelo evangelho, pelas reflexões. Você chamou a atenção de algumas coisas que são bem simples no nosso dia a dia. E às vezes a gente se esquece quanto elas são importantes, né? E eu ganhei um presente, porque não era para eu estar aqui hoje, né? E eu ganhei esse presente de estar te acompanhando aqui. E eu gostei muito de estar com vocês. Muito obrigado. Nessa manhã de domingo. Um beijo grande para todo mundo. Bom domingo para todos. E boa semana, viu? Tá. Fica aqui comigo que eu vou fazer a pressa e você fica aí conectado. Tá bom. Tá bom? Pessoal, pegar as águas, né? E vamos, então, cerrar os nossos olhos, serenar os nossos corações, mentalizar a figura morada do nosso Mestre Jesus. Vamos nos envolvendo nessa energia sutil e luminosa. E vamos percebendo a tranquilidade e a paz emanada dos benfeitores espirituais presentes no nosso lar. Fluido recaem neste momento sobre nós, projetados de uma imensa cascata luminosa. Esses fluidos atuam nos nossos centros de força, retirando de nossa atmosfera espiritual os fluidos negativos. Fluidos de luz atuam na nossa região cerebral, harmonizando a função química e restaurando os hormônios responsáveis pelo equilíbrio psíquico, nos auxiliando a renovar nossos pensamentos na fé e na esperança. A região dos nossos sentimentos também recebe uma intensa projeção fluídica, para que possamos ser fortalecidos na nossa capacidade de tolerar, compreender, perdoar e amar, a nós mesmos e ao próximo. E nesse instante somos convidados a falar com Jesus. Pedindo pela nossa saúde física, os médicos espirituais projetam sobre o nosso sistema nervoso central uma gama de fluidos salutares e renovadores, para que sejam conduzidos através de todos os outros sistemas que comandam o nosso corpo, a todos os órgãos, veias, vasos, artérias, glândulas, tecidos, em especial para aquela parte do nosso corpo onde existe uma dor, um problema de saúde a ser superado. Vamos agora iluminar o nosso lar, com a força do nosso pensamento, mentalizando os entes queridos que convivem conosco, para que a paz que sentimos agora seja extensiva a eles. A equipe socorrista recolhe do nosso lar, com os irmãos espirituais que ainda carecem de amparo e com muito amor os encaminha até a nossa casa de oração. Vamos também mentalizar o lar dos nossos entes queridos e do nosso local de trabalho, iluminados por uma luz radiante e intensa, que nesses locais reinem a paz, a boa vontade e a serenidade. Pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem nos nossos frascos de água o fluido energético necessário a cada um de nós, para que, ao tomá-la, possamos nos sentir revigorados. Com o nosso coração repleto de amor, pelas benéficas recebidas, vamos vibrar. Pelo nosso lindo planeta Terra, que as provas vivenciadas aparecem à cura das dores do corpo e da alma, e que cada um de nós concorra para que a regeneração aconteça. Pelo nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, pelos nossos governantes e pelo nosso povo, que a luz do Cristo faça morada no nosso coração de todos nós, os brasileiros. Pela nossa casa de oração, nosso porto seguro, nosso refúgio. Que cada um de nós seja uma centelha do agaminho da luz, iluminando por onde passar. Com todo o amor do nosso coração, vamos vibrar pelos nossos companheiros de trabalho que estão doentes nos hospitais ou em seus lares e pelos seus familiares, assim como pelas inúmeras pessoas que estão adoecidas com a Covid-19. Que todos encontrem conforto e acolhimento e o amor infinito do nosso Mestre Jesus. E vamos, enfim, vibrar por nós mesmos, para que sempre possamos encontrar no Evangelho de Jesus um refúgio imunitivo para as nossas dores. Que a paz de Jesus, que nos envolve, neste momento permaneça sempre conosco. Graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Obrigado de novo, Lu. Obrigado à companhia de todos os nossos queridos da família Caminho da Luz. Uma boa semana. E que a gente possa ter aí a companhia de Jesus a nos sustentar em todos os dias da nossa vivência. Sim, com certeza. Um beijo a todo mundo. Estou vendo alguns recadinhos. Obrigada, pessoal. Pessoal, um beijo. Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.